Oi, tudo bem? Aqui é a Erika Matos, de novo, falando com você. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tava pensando sobre como eu faço, né? Às vezes você tá num lugar e o tempo interferir em você, a negatividade de uma outra pessoa acabar interferindo tudo e a gente tem que se policiar, a gente tem que se trabalhar o tempo todo pra que isso não acabe afetando o nosso dia a dia. Então, o que eu quero passar pra você? Eu quero passar o seguinte, que mesmo que você acorde naquele dia que você, na hora de escolher os pés pra pisar primeiro de chão, você acabou pisando com o seu pé esquerdo, dá aquela parada, dá aquela respirada e de repente pensa assim, vai dar tudo certo, coisas boas vão acontecer, certo? Eu tô sentindo, começo a sentir uma luz, uma energia, uma coisa de dentro de você e você vai ver que mesmo quando você estiver numa situação onde aquilo parece caótico, vamos dizer assim, você pode ter certeza que lá no fundinho, no fundinho, no fundinho, vai haver um resultado positivo, certo? Porque nunca acontece nada pra você não ter uma resposta. Sempre há resposta pras coisas que vão acontecer. E se você tá do lado, de repente, de pessoas e situações que somente são negativas, você tendo essa luzinha dentro de você, você tendo essa energia fluindo dentro de você, você vai fazer uma certa forma de proteção ao seu redor. E com isso, você vai conseguir a continuidade e até quem sabe, você vai conseguir fazer com que as outras pessoas peguem um pouco desse tipo de energia positiva que você tem e elas sintam isso e consigam amenizar o que elas estão sentindo, a força negativa que elas estão sentindo. Por quê? O engraçado, né? O pensamento negativo, ele é muito fácil de se multiplicar. Ele é muito fácil de se propagar e contaminar outras pessoas. Mas aquela energia positiva, a forma de você pensar de tem jeito, peraí que tem jeito, de alguma forma a gente vai resolver as coisas, essa aí é um trabalho formiguinho, entendeu? E tem vezes até que as pessoas acham que você tá viajando na mayonesa, tipo, ou só louca. A coisa não funciona assim. Mas, gente, funciona. Funciona assim. Então, quer dizer, em vez de a gente se deixar contaminar pela energia negativa, em vez de a gente deixar se contaminar somente pelas coisas ruins que estão acontecendo na vida, a gente tem que pegar e se blindar com o pensamento pró, com o pensamento que vai dar certo, porque a única alternativa que tem pra gente é essa mesmo, entendeu? Não tem um plano B pra você pegar e se minar. Você só tem que ter um plano A. um plano A de que vai dar certo. As coisas acontecem, mas as coisas podem ser trabalhadas pra gerarem melhores resultados. E, principalmente, tudo aquilo que você conseguir fazer em seu próprio benefício, vibre muito com todas essas coisas, certo? Pega, festeje, festeje tudo o que você tiver alcançado, certo? Cumprindo um objetivo, chegando na metade desse objetivo, o que for. Então, festeje, festeje, certo? Porque a vida é assim mesmo, você tem que aproveitar, você tem que criar esse tipo de energia e você tem que seguir em frente, tá? Então, eu espero que você pegue o dia de hoje, mesmo estando dublado, mesmo que for acontecer, e você sinta uma energia positiva dentro de você, tá bom? Um ótimo dia pra você e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho